Bem-vindos, pessoal, amigo, é o canal 7Rig7 Tutoriais. Se você que gostaria aí de estar promovendo o seu produto, o seu link de afiliado, a sua empresa, a sua loja, alguma coisa que você gostaria de estar vendendo online aí para as pessoas terem a possibilidade de comprar, mas não gostaria de estar compartilhando, tem o 100% aí do seu ganho para você, então este aqui é o tutorial para você. Se você às vezes já utilizou o Mercado Livre, você sabe que ele fica com uma boa porcentagem aí dos ganhos. Também nos classificados do Facebook, você coloca o classificado aqui, mas nem todas as pessoas visualizam ou recebem os anúncios. E também na OLX, para você ter um alcance legal, você tem que pagar uma porcentagem ou então deixar na forma grátis e quase ninguém vai ver. Em contrapartida, este site que todo mundo curioso, que é um site bem seguro, conexão segura, e está entre os 7.244 sites mais acessados aí no Brasil, uma excelente pontuação em si. Para você se cadastrar nesse site, basta clicar aqui em registrar, colocar aqui seu nome de usuário. Lembrando que o seu nome de usuário não pode estar separado, ele deve estar junto. De preferência, você pode colocar algum número também, lembre, colocar algum número, tipo Marcos 2.7, ou Lucas 1.2, ou Vitor João, mas sempre junto, ok? Lembre disso, nunca separado. Nome de usuário em um site é separado. Aqui você vai colocar o seu e-mail, ou Hotmail, ou Gmail. Aqui sua senha, sua senha, gênero, homem ou mulher. Vai clicar aqui em concordo com os termos de privacidade e vai clicar em avançar. Ao clicar em avançar, você vai entrar em uma página na qual você vai colocar a sua imagem, lógico, a sua foto. Seria necessário, sim, você colocar a sua foto, porque você vai vender um produto seu, então a pessoa não vai estar, se não ver uma foto, uma imagem ali, não vai passar segurança aí para a pessoa. Como eu já fiz um cadastro aqui de teste, esse daqui é de teste, eu vou entrar aqui e a gente se vê lá dentro, beleza? Eu fiz isso daqui, vou fazer o login e vamos lá. Eu vou descer aqui, tem pessoas que já estão utilizando o site, deixa eu ver aqui, onde eu tinha feito um anúncio, vou entrar aqui na minha página, aqui, no meu perfil, um perfil de teste que eu fiz, tá? Aqui, ó, tem um anúncio aqui, já recebi um like e tal, beleza? Aqui são as pessoas que visualizou, que entrou, que deixou um comentário, que está me seguindo agora, toda vez que eu fazer aí o meu anúncio, todas as pessoas que estão me seguindo vão receber aí este anúncio, beleza? Aqui na página de início, como você vai promover o seu produto? Você vai clicar aqui, meus artigos, tá? Meus artigos, não, meus produtos, aqui embaixo, meus produtos, meus artigos, vamos mudar aqui, ó, meus, aqui, ó, meus, ai caramba, meus produtos, estou clicando em meus artigos, aqui, meus artigos, eu tinha feito aqui um de teste, você vai clicar aqui para criar, você vai colocar o nome do seu produto aqui, a localização, no caso, vamos colocar, tipo, você vai colocar a localização, qual o seu estado, qual é a sua cidade, qual o seu país em si, vou colocar aqui, Vitória, né? Aqui você vai escolher qual é a categoria, se você quer vender bijuteria ou uma bicicleta, eu vou colocar aqui, exemplo, como uma bicicleta, mas tem vários aqui, ó, câmera, moda, modelo, televisão, tablet, notebook, celular, né, culinária, curso, idiomas, beleza? Em que moeda você está vendendo o seu produto? No nosso caso aqui, é em real, né? Aqui você vai colocar o valor, vamos colocar aqui 10 reais, como exemplo, ok? É novo, é usado, você vai estar colocando aqui, e uma descrição, estou... Beleza, já escrevi aqui, ó, estou fazendo outro teste mostrando um tutorial para o meu canal, mostrando novamente aqui, como vender produtos sem gastar nada. E aqui você vai clicar para colocar as imagens aí do seu produto, ok? Eu vou utilizar essas três imagens aqui como exemplo, ó, Você pode selecionar aí até as 5, 7 imagens aí do seu produto, né, calçado, o que for, então já está aqui as imagens como exemplo, e aqui eu vou colocar a bicicleta. Bom, você colocaria bicicleta nova, sei lá, moto, carro, alguma coisa aqui, você vai... aí você trocaria aqui de acordo com o produto que você gostaria de vender aí, tá certo? Então basta clicar aqui, ó, em publicar, vamos ver se está tudo certinho, ok? Vamos publicar. Beleza, já está publicado. Se você viu que tem alguma coisa errada, lembra, a descrição do produto que você vai vender, você vai colocar aí, posso parcelar, ou avistar, que tipo de produto é, ou alguém aqui está me seguindo. Se você quiser seguir as pessoas, é importante você seguir, que você ganha com isso também, quando você segue as pessoas, isso lhe ajuda, depois elas veem os seus anúncios também. Se você quiser editar, basta clicar aqui em cima, está vendo, ó, nessa parte aqui, ó, editar. Se você quiser deletar, desativar comentários, abrir postagem, uma nova aba, você abre aqui e a postagem vai abrir aqui, somente, né, aí dela. Então é isso daí, se você quiser compartilhar também, ó, você fez aí o seu produto, o seu artigo aqui, você pode compartilhar isso daqui no Twitter, no Google+, só um minutinho, no Google+, no WhatsApp, no Pinterest, no Telegram, e aí vai, vai simbora. Lembrando que aqui o importante é que as pessoas que comprarem aqui o seu produto, elas podem pagar com a carteira delas aqui mesmo, dentro do site, porque este aqui é um site onde você ganha postando, comentando, dando likes, né, deixando a sua curtida, criando artigos, essas coisas assim, ó, está vendo aqui, ó, eu só fiz um teste, estou com 1.200 pontos, né, aí tem uma parte aqui de termos de uso do site que mostra, você dá uma olhadinha aqui, ó, termos de uso, né, e aqui mostra quanto que você ganha aí com o site, ó, que são as moedas e qual é o valor, né, 3, deixar comentário ganha 3 centavos, likes, 0007 cents, aqui 2 centavos, deixando reações, criando postais, você viu que rapidinho as pessoas entram aí e já vê o seu anúncio muito efetivo mesmo, excelente daqui para você vender os seus produtos sem gastar nada, beleza? Ou seja, a pessoa, se ela gostar, ela quer gostar do seu produto, né, eu abri aqui, ó, na outra aba aqui, só para vocês terem uma ideia e uma noção certinha, né, o meu outro perfil aqui, ó, então, pelo que eu percebi, ou seja, a pessoa te seguindo, não vai aparecer aqui o anúncio para ela, viu? Aí basta você pegar aqui, deixar o comentário, muito, muito bom, tipo, muito bom, gostaria de adquirir, ponto final, beleza? É isso daí, galera, se tem alguma dúvida e quer saber mais sobre essa plataforma aqui, vocês deixem o link aí no comentário aí embaixo, que eu vou estar fazendo mais tutoriais sobre a plataforma futuramente aí, lembrando que você pode ganhar aqui também com ela, não só vender os seus produtos em si, tem outras formas aqui, ó, de publicidade também, que você pode estar fazendo aqui com eles, beleza? Beleza? Abração, fica com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal aí, lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais.